7h43, neste fim de semana mais de 250 jovens participaram na Cocamar sobre a questão da sucessão familiar no campo. Vamos acompanhar como foi esse encontro. Hoje os jovens saem cedo do sítio para ir para a cidade, estudar e trabalhar. E muitas vezes a sucessão lá na lavoura, ela fica um pouco mais complicada. E por isso a Cocamar traz para a cidade de Maringá 260 jovens de 54 unidades para explicar um pouco mais sobre o que é essa sucessão familiar e como ela funciona. O objetivo principal é aproximar o jovem da cooperativa, que o interesse da cooperativa é por toda a família, não só pelo cooperado, mas a sua esposa e os filhos, já pensando na sucessão. A cooperativa este ano fez 50 anos, nós estamos pensando nos próximos 50 anos. A ideia é mostrar para os jovens que o campo mudou e eles são levados a cuidar da propriedade no futuro. Mostrar que hoje o campo mudou um pouco, né? Aquela realidade que os pais deles enfrentaram já não é o que a gente vê hoje. Quer dizer, o sol, a enxada, essas coisas? Justamente, hoje a gente já não tem mais a enxada. Hoje a tecnologia já chegou no campo e o que necessita mesmo é de um gestor. Para o superintendente da Cocamar, José Cícero, a cooperativa faz a sua parte para esclarecer todas as dúvidas dos jovens. A Cocamar busca envolver toda a família no negócio do produtor rural, né? Ou seja, o produtor rural conduz a sua propriedade, mas também com o envolvimento da sua mulher e dos seus filhos. Por isso que a Cocamar mantém os núcleos femininos e os núcleos de jovens para poder também levar a esses familiares o conhecimento sobre a atividade agrícola, também o conhecimento sobre a gestão da propriedade e também mostrando que com essa participação, se porventura acontece alguma dificuldade em casa que o jovem ou a esposa precisem assumir o negócio principal da família, que é a propriedade rural, eles também estejam preparados. Essa equipe que veio de Jussara está preocupada com sucessão familiar e querem saber um pouco mais sobre este negócio. Eles são ótimos profissionais, eles são grandes exemplos para que eu possa futuramente estar dirigindo isso. Sempre fui visitar minha mãe também, que tem terra, meu pai, então sempre me levaram. Mas você mora na cidade? Moro na cidade, estudo, mas sempre envolvo a agricultura na minha vida, porque é a base da minha sustentação, de onde eu sempre vivi e cresci. Eu acho bem importante, porque é o que a gente normalmente vai herdar, a gente tem que saber como cuidar delas, que é o que o Cocamar envolve bastante também, e é uma ótima compreensão. As pessoas têm que estar realmente todas interligadas, porque as pessoas vão morrendo e alguém tem que ir assumindo. E vocês têm essa consciência? Sim. Eu acho assim que a gente tem que estar sempre por dentro, com os pais, ajudando, para conseguir alguma coisa no futuro. Bacana, né? Então, as meninas, os rapazes, eles participaram lá na Cocamar no último sábado pela manhã. Foi até as quatro da tarde, teve gincana, enfim, uma grande participação, porque é uma verdade, né? Os pais, eles estão lá no campo, na lavoura, produzindo soja, trigo, milho, mas os jovens, eles vão para a cidade, eles vão morar na cidade, estudar na cidade, né? E depois ir lá no campo, como é que fica? Então, tem essa preocupação, a cooperativa, em toda a região norte e noroeste, de dar esse treinamento e passar essa responsabilidade para esses jovens. Sete horas e quarenta e sete minutos.